Fala rapaziada! Eu acho que eu nunca apanhei tanto e nunca passei tanta vergonha na minha vida. Moleque, o que que passa na cabeça? Por que é Deus? Por que que eu fiz isso? Por que que eu era assim? Faltava alguma coisa? Eu... Mas enfim, já que é pra falar do que já aconteceu da vergonha do tanto que eu apanhei, vamos falar desse dia inesquecível na minha vida? Quando eu tinha ali meus 10, 11 anos, eu tinha um amigo. E eu e esse amigo, a gente andava muito junto. Sabe quando a sua mãe vira pra você e fala assim, fulano de tal, não anda que aquele menino, que aquele menino é mau caminho. Pois é, a mãe dos meus amigos falava isso pros meus amigos, porque o mau caminho era eu. Eu não estou suportando mais. E neste certo dia, me veio na minha cabeça, eu falei com um amigo meu, eu falei, cara, você tava luta com o Energia? O Energia? Vem comigo, hein? O Energia? Ele vira e fala assim, Fala que eu quero uma energética. Fala que eu quero uma energética. Fala que eu quero uma energética. Mas enfim, nós era criança, queria experimentar energética, nunca tinha tomado negócio, nunca que minha mãe me dá dinheiro pra comprar isso, que sempre foi caro. E eu e esse amigo meu fomos na maior cara de pau no supermercado A gente bolou toda a estratégia antes Criança, não faz isso Porque você tá vendo aqui agora Uma história que eu passei muita vergonha na minha vida Que se fosse eu voltava atrás Mas nunca que eu teria feito isso Tomou na jararaca Enfim, fomos lá Eu e meu colega, né Nós planejamos tudo certo em isso Nós planejamos o que nós íamos fazer no supermercado O que a gente ia olhar Pra gente poder pegar o energético Enfim, o nosso plano foi o seguinte Eu e o nosso amigo planejamos assim Vamos no supermercado comprar uma água Aí eles vão nos dar a sacolinha Aí com a sacolinha a gente vai em outro supermercado Vingir que tá olhando as coisas Só pra poder pegar o energético Aí qual que era o esquema? Eu passava com a sacolinha com a água do lado assim E ele vinha com o energético e colocava dentro da sacolinha Vagabundo! Só que a gente era criança Eu tinha 10 anos Já se viu criança saber bolar algum plano maléfico? Só daí você já tem noção do que que aconteceu Rapaziada, eu passei tanta vergonha na minha vida Na hora que esse menino colocou o energético na minha sacola O coração já Disparou pra quê? Pra sair, pra ir embora e tomar o energético Parece até que eu já tava prevendo que ia dar merda Tá, mas aí não aconteceu nada ainda Eu e esse amigo meu achamos que o plano tinha dado certo Pegamos e fomos indo embora do supermercado Como se a gente tivesse entrado pra procurar uma coisa E não tivesse encontrado nada Tá bom? Na hora que a gente saiu sim do supermercado Na hora que a gente pisou do lado de fora E me veio o segurança Quem era o segurança? Amigo da minha mãe Sim, o segurança era amigo da minha mãe E ele me reconheceu na hora Disse que me reconheceu pelas câmeras E mandou a gente voltar Ele veio gritando na hora Desgrita aí o menino Que eu vi eles pegando o energético Volta agora com o energético Que eu vou falar pra sua mãe Aí nós como, né? Não tinha como fazer nada Os caras vêm correndo atrás de nós Nós só tínhamos pisado do lado de fora Ok, pegamos Devolvemos o energético Falei sim Pensei comigo Não, de boa Eu acho que esse cara não vai nem falar nada pra minha mãe Não, o meu camarada Tá de boa Vai acontecer nada com nós Não, tá de boa Nós devolvemos já Tá de boa E o meu camarada ficou assim Nós dois Aí foi assim Passamos a tarde inteira Com medo de voltar pra casa Porque a gente sabia que ia tomar Ah, mas nós ia tomar pra dentro O meu amigo lá com o pai dele E eu lá em casa com minha mãe Mas chegou uma hora, né? Que não deu mais pra esconder Não deu mais pra ficar na rua Esperando pra dar merda Porque eu já tava com fome Já tava na merda mesmo Então continuou na merda Aí eu cheguei em casa Parece que minha mãe já tava assim, ó No olho mágico Vigiando Esperando eu chegar Foi eu pisar na porta de casa Pareceu até aquelas portas Daquele sensor do shopping Que você passa e ela abre Instantaneamente Automaticamente Pisei na porta Ela abriu assim Minha mãe com a cinta Desse tamanho Eu não acredito que você fez isso Blau e blau e passa palito Tome blau Blau e blau Na hora que eu fui ver eu tava tomando capo de vassoura E blau e blau Na hora que eu vi era capo de mangueira de chuveiro E blim 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 E assim, a maior parte vergonhosa disso tudo mesmo foi quando eu saí do supermercado Porque quando eu cheguei em casa não deu nem tempo de passar vergonha não Foi só correção E blau e blau e blau e blau e blau e blau Uma criança de 10 anos mal vista no prédio É foda né Mas fazer o que né Fazer o que Mas é isso Proibiu eu de andar com ele E nós ficou sem se falar Belos, belos anos Entendeu Por causa dessa situação aí Só depois que De mais velho um pouco Que a gente foi se falar E relembrando dessa situação E rachando os bicos Mas é rapaziada Esse dia eu paro sem sufoca Queria tomar uma energética Tomei falapada Isso aí serve de exemplo pra você Você que tá vendo esse vídeo Não faz esse tipo de coisa não tá Que as vezes o pagamento A volta do débito é instantâneo Na hora Na hora que você chega em casa Esse chubata come Faz nada de errado não Corre pelo certo Tem família zona O bom É que isso aqui rendeu uma história Pra eu contar pra vocês Uma história Pra vocês não repetir Isso que eu fiz Mas essa história aí é verdade